Depois de 40 anos e mais de 30 bilhões de reais em investimentos, o governo entrega hoje a Ferrovia Norte-Sul. O último trecho tem 1.500 quilômetros entre Estrela do Oeste, em São Paulo, e Porto Nacional, no Tocantins. Passa por quatro das cinco regiões do Brasil. A obra foi tocada pela concessionária Rumo e vai permitir a ligação entre os portos de Itaqui, no Maranhão, e Santos, no litoral paulista. Ontem, Lula comandou mais uma reunião ministerial, a terceira desde o início do mandato, e disse que todos, sem exceção, estão proibidos de ter ideias novas. Obviamente, isso era uma figura de linguagem, não há um bloqueio real para ideias novas, mas Lula quer a prioridade daquelas promessas que foram feitas durante a campanha, para mostrar que o governo está trabalhando de verdade. O encontro durou nove horas e meia e contou com a participação de 35 dos 37 integrantes da esplanada dos ministérios. Marina Silva, internada com dores na coluna, e Luiz Marinho, em viagem internacional, não participaram. Na reunião, Lula afirmou que antes de ter ideias novas, é preciso concluir o que já foi apresentado. Vocês estão lembrados que na primeira reunião eu disse, nesse governo não haverá política de ministro. Isso é um governo. E as políticas todas serão de governo, por isso o ministro não pode apresentar uma proposta, sabe, começar a fazê-la sem discutir com a Casa Civil, sem transformar isso numa política de governo. É assim que tem que ser e é assim que funciona um governo, sabe, sério. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do que nós fazemos parte. E pedir para que a imprensa possa ter condições de todo, a cada dois meses ou a cada três meses, o Rui, a gente fazer como fazia no PAC, a gente presta contas à imprensa brasileira do que está sendo feito, daquilo que nós decidimos fazer. Nada será escondido. Essa reunião ainda serviu para discutir a articulação do governo no Congresso após críticas de deputados e senadores. No encontro, Lula disse que é inaceitável que um parlamentar não seja recebido por ministros para o diálogo. Mais cedo, em entrevista à Rádios de Goiás, o presidente voltou a falar sobre a relação com o agronegócio. Eu tenho noção do que nós fizemos, eu tenho noção que o problema deles conosco é ideológico, não é um problema, sabe, de dinheiro a mais no plano safra. Nós vamos fazer um bom plano safra, porque nós queremos que a agricultura brasileira continue produzindo, continue plantando cada vez mais, para a gente continuar exportando cada vez mais. Eu não quero saber se o produtor rural gosta de mim ou não. Eu não quero saber, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva desse país e aumentar essa capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia. É preciso ficar claro nisso, que nós não precisamos derrubar uma árvore para criar uma cabeça de gado ou para plantar um hectare de soja. Nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas e que a gente pode dobrar a nossa produção agrícola. É preciso que a gente tenha consciência da racionalidade que tem que prevalecer na nossa política internacional. Pressionada a deixar o cargo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, também participou dessa reunião ministerial. Tinha uma expectativa de que a saída dela fosse selada durante o encontro, mas até aqui ela continua no comando da pasta. A previsão é que Daniela Carneiro deixe o governo nos próximos dias e dê lugar ao deputado Celso Sabino, do União Brasil. A previsão é que Daniela Carneiro, do União Brasil, do União Brasil, do União Brasil. A previsão é que Daniela Carneiro, do União Brasil, do União Brasil, do União Brasil, do União Brasil, do União Brasil.